Então pessoal, já finalizamos toda a desmontação, desmanchamos tudo, agora vai ter que ser pintado tudinho, o aço que não foi pintado também, o aço que não foi pintado, a gente vai tirar aquilo ali também, por dentro que está errado, tem que ser uma chapa por inteira, na pratibanda, olha só a geração de entulho, é a segunda caçamba, está quase cheia, vai ser praticamente 3, tem mais lixo lá, aqui foi tudo tirado, a gente protegeu, olha só o estrago, o que um serviço errado ocasiona com a incompetência do pessoal que insiste em fazer coisas sem conhecimento, olha aí, olha aqui, tudinho afichado, já foi tirado, olha como vocês podem ver, tudo, 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 aqui, olha, já foi limpo, esse lado, já desmanchou, está sendo desmanchado também, aqui, o metalon, ele estava aterrado, como eu mostrei para vocês, está sendo desmanchado, a gente vai fazer tudo no steel, ó, igual esse aqui, está sendo desmanchado também, olha como a base começou a apodrecer tudo e oxidar, está vendo, a gente agora vai fazer uma base acima, impermeabilizar ela, e aí vamos soltar o pórtico de steel todinho, aí vocês vão acompanhando aí, tá, então essa é a próxima etapa, olha só, agora vai esperar pintar tudinho, né, para a gente poder vir fazer a cortina na frente de steel, e o forro também, vai ser com placa especial, aí vocês vão saber aí nos próximos vídeos, tá, então essa é a etapa, depois eu vou mostrar para vocês agora a parte quando ficar pintada, ela pintada e já dando início na estrutura, como que eu faço, para vencer esses vão aqui, ó, vai amarrar lá em cima, lá, nas terças, está vendo, para descer, valeu pessoal, até o próximo vídeo, estilo na veia, comenta aí o que vocês acharam aí, desse vídeo aí.